bomba bomba acabou a globo quantas quantas vezes você já ouviu isso aí tenho certeza que você já viu e ouviu muitas vezes vários canais no youtube também post no twitter post também no facebook enfim toda a internet essa história da globo vai acabar que a globo está falida que a globo está nos seus últimos dias olha eu sinceramente é assim toda a vênia aí ao clickbait eu não acredito que o fim do fim da globo está tão próximo quando se propaga por aí ou se profetiza com muitos canais por aí eu sei eu sei que boa parte desses canais são cinco canais sensacionalista infelizmente tá infelizmente muito desses canais ou praticamente todos os canais são colegas aqui da plataforma são colegas que do canal de certa forma que de comum do mesmo viés ou em parte dos viés ideológico aqui na plataforma só que eu não acredito cara sinceramente eu não acredito que possa estar tão perto assim mas também não acredito que esteja tão longe dentro vendo assim a divulgação se é verdade não sei também a divulgação é sobre as pesquisas de indivíduo a questão de faturamento isso também já fica evidencia como corte de salário de algum jornalismo de algum jornalista é corte de salário por exemplo do do pessoal que trabalha na na tela da maturgia por exemplo eles trabalham ganham um cash quando está fora do do ar mesmo fora do ar um cash e quando estão no ar você estava fazendo algum trabalho na televisão na globo eles recebem digamos um adicional a mais isso já está acabando seja ficou em casa né sem dinheiro sem trabalho você está na geladeira sem receber fora demissão de vários repórteres veteranos etc números assim que mostram o degringolá de algumas programação da globo então por isso por essa forma eu acredito que não estamos também muito longe é só que esse papo a bomba alerta máximo é o fim da globo mano vamos ser sincero o grupo globo é um império que era muito tem muito dinheiro tem muito logo inclusive tem muitas pessoas deles ali infiltrado na máquina federal e estaduais também então não é porque elegemos bolsonaro que a máquina agora está 100 por cento livre de da escória né não é verdade mas alguns sinais como bolsonaro já indicou que é sobre a concessão na verdade sobre a renovação da da concessão da da rede globo vai depender né do acerto que tiver ou não é questão de acerto com o governo dito com o governo é nss alguma coisa do tipo assim impostos tá se não tiver tudo ok então não será renovado a concessão conforme aqui o bolsonaro já disse muitas vezes você pode ver um pedacinho aqui na jornada cidadão lá diz o seguinte bolsonaro impõe condição para renovação da concessão com a globo contas em dia contas em dias esse é o é um fator importante para a concessão é eu vou ler um pedacinho aqui e vou falar para você porque que eu acho que isso é é o certo a fazer é um desejo do presidente várias vezes o presidente demonstrou esse interesse de que se as emissoras não tiver em dias com seus pagamentos não terá renovação suas concessões mas depois vou explicar o porquê que eu acho que não é o fim infelizmente não é o fim continuando aqui pessoal claro vamos torcer aí você torça aí junto comigo energia positiva aí que sim acabe com a no mínimo faça com que a globo se produza conteúdo é de fato para a família né para na verdade produza conteúdo para aquele que nós estamos querendo consumir e por enquanto eles não estão está é curvando uma vontade da da das pessoas estão apenas é tentando enfiar goela abaixo as suas as suas digamos ideologia em forma de produtos em forma de novela seriados filmes etc e programas também tal que show e tudo mais mas enfim diz mais embaixo aqui mais embaixo aqui diz o seguinte os os cortes nas verbas publicitadas de vinda do governo federal que sempre inundaram os os cofres a rede globo isso é fato tá tempo do pt rede globo recebia muito dinheiro não é que a clube não recebe hoje é de verbo publicitar não é esse negócio por exemplo supor que a rede globo é vamos por que o governo federal tinha cem milhões para investir vamos for por mês cem milhões por mês para investir publicidade setenta milhões iria para 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 globo e os outros 30 milhões dividir para as outras emissoras né porque dava prioridade por questão do lobby das multas deus nada a prioridade não para globo que essa tem que levar em consideração também pelo alcance da globo a globo tem um alcance maior porém não tinha necessidade também de somente a globo receber praticamente todos os recursos e hoje ficou um pouco mais no mínimo igualitário não ficou igual mas ficou no mínimo minimamente igualitário assim do louco da lobo deram início a essa série de ataques sem trégua da emissora contra o presidente jair bolsonar por isso que o grupo o grupo globo e várias mídias aí é estadão também a folha de são paulo também em especial desculpe não é todas mas pessoal o grupo globo e flor de são paulo eles atacam muito presidente justamente porque o presidente secou ali o máximo que deu tá mas não tirou tudo claro não tem como porque é necessário a divulgação institucional das ações do governo tá mas não é uma coisa assim como acabei de falar robusta é tudo né focado somente no grupo só como era o grupo globo siga mais adiante o embate entre bolsonaro e o ea globo vai se intensificando na medida em que o tempo passa e nos aproximamos da tão temida renovação da concessão em outubro de dois mil e vinte e dois outubro de vinte e dois é o último ano digo do primeiro governo bolsonaro já aí nas vésperas da eleição né no outubro então finaliza a concessão da rede globo e segue mais um pedacinho aqui nessa quinta-feira dia 30 tá hoje é hoje é dia dia 5 de maio tá onde assim demais para essa informação nessa quinta-feira dia 30 o presidente voltou a falar sobre o assunto e depois uma condição para isso a compara que isso aconteça para renovação acontecer determinando que a globo esteja pelo menos com as contas em dias ou seja os impostos federais pagos em dias para renovar lembrando só com a concessão demora se fala de morte 30 anos tá então tentando vence agora nem agora não daqui a dois anos em 2022 vence a concessão da globo algo muito difícil levando-se em consideração a atual situação financeira da empresa é e o montante do débito informa que é o jornal da cidade online é só que o diz aqui o o presidente não vou dar dinheiro para vocês afirma não vou dar dinheiro para vocês vai de globo presidente abre aspa não vou dar dinheiro para vocês globo não não tem dinheiro para vocês em 2022 não é ameaça não é assim como faço para todo mundo vai ter que estar direitinho a contabilidade para que vocês possam ter a concessão renovada se não tiver tudo certo não renova de vocês nem de ninguém dizer não é só a globo mais claro pelo pelo que se circula a informação da globo deve milhões centenas não é porque a verdade cara devendo só que eles nunca se preocupou em pagar porque né mamava nas tetas ali fazia um lobby fazia boa publicidade do governo dos governos Lula e Dilma e FHC e tudo mais Sarney então né mas ficasse como o bolsonaro não é não não comunga ou não tá jorrando não tá enrigando digamos assim esse grupo e todas as outras mídias com dinheiro público como era antigamente estão estão todos revoltados e acusam o presidente em coluio agora é torcer de humor STF também não é de hoje o parlamento enfim continuando aqui bolsonaro ainda discutindo criticou a a deturpação da globo sobre as polêmicas e daí quando ele reviria ele escreveu aquela frase que as pessoas que as pessoas falam assim ah mas vítima né desse problema ele falou e aí que eu posso fazer né é infelizmente assim então ele resolveu pegar só essa parte aí e transformou num escarcel todo endossado pela mídia parlamentares os militantes mortadelas enfim e continuou sobre isso aí abre aça essa imprensa lixo chamada globo ou melhor ou melhor lixo dá para ser reciclado é globo nem lixo é porque não pode ser essa que é boa viu abrir a sua propriedade essa imprensa lixo chamada globo ou melhor lixo dá para ser reciclado globo reciclado a globo nem lixo é porque não pode ser reciclado fecha aça para o presidente aqui tem um vídeo aonde que eles colacham não vou mostrar que não se faz necessário mesmo porque eu acabei transcrevendo para você e como você pode ver aqui na tela do seu celular ou do seu computador notebooks o tablet para mim pessoal se inscreva no canal se você não inscrito desse seu comentário é muito perto importante dá um like aí de preferência lá que ela ajuda bastante mas se não gostou também deixa seu de like comente fale o que você acha sobre essa matéria você acredita mesmo que a Globo realmente tá tá perto do fim ou eu tô muito cético em relação a isso não é que eu falo assim que eu tô torcendo para não acabe eu tô cético quanto ao tempo e eu prefiro eu eu acho que ele não eu acho que ela mais ela pode se curvar mais ou menos entre aspas por exemplo as outras emissoras tá lucrando a emissora do SBT do Silvio Santos tá lucrando a Record tá lucrando por que que essas duas estão lucrando porque elas entenderam o recado né ou faça as coisas certas né esteja em dia com as coisas divulga as informações correta sem distorção ou mínimo de distorção possível ou então né vai cabra cada vez mais degringolando cada vez mais beleza muito obrigado pessoal um abraço se inscreva no canal a contar dizendo compartilhe esse vídeo valeu até mais e aí e aí e aí e aí e aí